Bolinho de linguiça recheado com queijo é a nossa receitinha de hoje, gente, olhem só que delícia! O difícil é comer só um, viu? E eu usei queijo provolone, essa combinação ficou boa demais! Primeiro eu comecei tirando toda a pele da linguiça, é só você passar a faca que sai bem facilmente. E aí eu aproveito pra tirar toda a carne mesmo. Depois eu tirei todo o excesso de gordura, acrescentei um ovo batido, alho e cebola em pó pra esse bolinho ficar bem temperadinho, uma colher de sopa de amido de milho, cebolinha e misturei bem. Deixei todos os ingredientes ficarem bem incorporados e comecei modelando as minhas bolinhas. Peguei uma quantidade na mão, coloquei um quadradinho de queijo e fui formando as minhas bolinhas. É bem fácil de fazer, não tem nenhum tipo de dificuldade, não precisa untar a mão, viu? Depois eu separei todas as bolinhas e comecei a empanar. Passei primeiro na farinha de trigo, depois passei no ovo, tirando sempre o excesso de cada ingrediente. E finalizei na farinha pão, que é uma farinha de pão triturada. Depois eu aproveitei pra finalizar modelando e levei para fritar no óleo em temperatura média. Não pode ser muito quente porque a linguiça precisa cozinhar por dentro e o queijo também precisa ficar bem derretidinho. Depois eu finalizei com salsinha picada por cima, coloquei um pouquinho de limão e ficou pronto. Gente, olhem só que delícia! Já salvem o vídeo pra fazer depois e me contem o que acharam. Tchau! Tchau!